Quem manga vai ser mangado Mangar Rinaldo Mozalas Paraibano perguntando o que é mangá Mas rapaz Mangar é o mesmo que Caçoar Tirar onda Que mais? Zoar Zoar Zoou da roupa do fulano Tá me tirando? Tá me zoando? Tá me caçoando? Tá mangando de mim? É a mesma coisa Entendeu minha gente? Que mais? Caçoar, zoar Rir Zumbar Zumbar também é um bom sinônimo Que mais? Tem que traduzir Tem que traduzir não, tem google Quando a gente não sabe uma coisa a gente vai lá Google faz isso por nós Entendeu? Vamos lá Minha gente Eu vejo muita gente Me perguntando Quando vai cantar Nas cidades? É bom essa oportunidade agora É bom essa oportunidade agora Que eu vou dar uma Um aparato geral Vamos lá Preste atenção Porque agora eles gravam Essa parte é as partes que eles gravam Os assuntos sérios E depois eu me lasco Deixa eu me ajeitar aqui Viu? Pra vocês poderem gravar É Porque quando eu falo aqui Depois eu fico Eu falei Quando eu vejo Foi numa live Porque numa live a pessoa fala tanta besteira Vamos lá Me ajeitar Sim, vamos lá Essa primeira fase da turnê Caminho Ela foi o degrau inicial O passo inicial Do que a gente planeja Pra minha carreira Foi um experimento Desenvolvimento